Sempre me perguntam se vale a pena investir no exterior e qual é a melhor maneira da gente fazer investimento no exterior. Eu comecei a investir em 2019 e estou muito feliz com os meus investimentos, estou vendo o resultado. E mais uma pergunta aqui, vale a pena investir pela corretora Avenue? A gente vai falar sobre esse tema, o editor vai soltar a vinheta e eu já te peço aí que já deixa o seu joinha. A gente vai falar sobre esse tema, o editor vai soltar a vinheta e eu já te peço aí que já deixa o seu joinha. Desde 2019 meu patrimônio está dolarizado e eu invisto pela corretora Avenue. Inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer e se quiser abrir conta na Avenue que vale muito a pena, é tudo muito fácil. É tudo online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar aqui no Brasil, em Portugal, no Japão você consegue abrir. Só mandar os documentos online é muito fácil, você pode operar de qualquer lugar do mundo. Vale a pena então investir no exterior diretamente? Sim gente, existe algumas maneiras da gente investir no exterior e uma delas é você investir direto na bolsa americana. E para isso você precisa utilizar uma corretora que está lá nos Estados Unidos, em Miami, que é a corretora Avenue. É lógico que tem outras corretoras, mas eu vou falar da Avenue que é a minha experiência vivida com ela há mais de um ano, quase dois anos, digamos assim. Então eu invisto diretamente na bolsa americana, já abri minha conta e o meu primeiro investimento foi acho que mil reais, foi bem pouquinho para testar. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é testar um produto, testar a corretora, fazer meus testes para que quando eu errar eu possa compartilhar os meus erros e você aprender com os meus erros e já pegar e mastigar as coisas. Então esta é a tarefa de nós youtubers educadores. Estamos aqui para ensinar e para facilitar. Então foi assim, eu abri a conta, eu testei, eu mandei mil reais, aí eu comprei a ação, aí eu vendi, aí eu resgatei o dinheiro. O dinheiro foi em minutos e o dinheiro voltou em minutos. Inclusive aqui foi bem bacana porque eu falei vou testar a Avenue, vamos ver se a Avenue é boa mesmo. Pedi o resgate de três reais para ver se eles mandavam para minha conta e não é que veio. Veio sim, veio tudo certinho, eles usam lá um banco, o Banco Bex, que faz essa intermediação. Então para mandar dinheiro é fácil, para resgatar o dinheiro é fácil e a gente faz isso na própria corretora através do câmbio. Então você manda o seu dinheiro em reais, na corretora você faz o câmbio lá dentro da plataforma que transforma em dólar e aí você pode fazer os seus investimentos. Então sim, ponto positivo para a Avenue. Dá para operar pelo celular, através de aplicativo e pelo computador. Eu uso o computador que é mais fácil. Inclusive eu vou ver se eu tenho, se eu deixo aí uma playlist das minhas movimentações no exterior. Cara, se você assistir os vídeos você vai ver quanto é fácil. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição essa playlist. Depois assista lá sobre mais vídeos de investimento no exterior. Então sim, corretora lá, tranquilo, show de bola, aprovado aí pelo Peterson Siqueira. E agora eu vou te contar alguns motivos que me fizeram investir diretamente no exterior. Vamos lá para as minhas anotações. Motivo número um. Diversificação da carteira. Precisamos sim ter a carteira diversificada. Eu tenho meu investimento no Brasil, mas também tenho meu investimento no exterior. Tanto no Brasil minha carteira é diversificada com algo em torno de 23, 25 ativos no Brasil. E lá nos Estados Unidos eu já acho que eu estou com uns 18 ativos. Então estou diversificado em moeda nacional e ativos nacionais, em moeda estrangeira e ativos estrangeiros. Então diversificação foi o primeiro motivo. Mais um motivo aqui, desconcentração de investimento. É quase que a diversificação, mas é desconcentração. Vamos dizer assim, estou investido em reais, em dólares, em ações, em ETF, em fundo imobiliário. Eu estou desconstruindo, descentralizando. Então é uma forma de diversificação. Vamos resumir aqui. Mais um aqui, segurança quanto à instabilidade política. Às vezes no Brasil a gente tem aí uma instabilidade política, de um lado à direita, de outro lado à esquerda, brigando. E às vezes o cenário econômico sofre com isso. Então uma forma da gente estar um pouco mais protegido dessa instabilidade econômica é estar atrelado com o patrimônio fora do Brasil. Porque sim, seu patrimônio está fora do Brasil, está dolarizado. Mais um aqui, potencial do dólar. O dólar hoje, nos últimos dias, estava acho que R$5,60, R$5,70, ele varia. Então veja que o dólar dos últimos anos tem registrado subida. Eu lembro quando o dólar estava R$1,00. Era R$1,00, R$1,00. Era a mesma quantidade. Hoje o dólar está R$5,70. Olha só, você ganhou toda essa valorização. Se você conseguiu comprar o dólar lá atrás, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro aporte na Avenue, que eu mandei acho que R$1,00 e fiz o câmbio. O câmbio foi de R$4,00. R$4,40, R$4,50, acho que foi isso. Então veja que só pelo fato de eu estar dolarizado, eu já estou com essa rentabilidade somente do dólar. Imagine então com a valorização das ações. Mais um motivo aqui, maior exposição à economia mundial. As maiores empresas estão lá nos Estados Unidos. De bônus, eu vou deixar aqui 7 empresas, as mais negociadas na Bolsa Americana. Então fica até o final que eu vou falar o nome de cada uma. E também vou deixar na descrição deste vídeo mais conteúdo sobre essas empresas. Depois que acabar o vídeo, vai lá na descrição e dá uma passada de olho que vale muito a pena. Mais um aqui, fundos de investimentos. Então você tem uma gama de ativos que você pode comprar na Bolsa Americana. Bolsa de Valores Norte-Americana. Como eu falei, é uma Bolsa Americana que está há muito tempo no mercado. É a Bolsa Americana. É a Nasdaq, tem lá vários ativos. Se no Brasil a gente tem, por exemplo, 300 ativos nos Estados Unidos, tem muito mais que isso. Eu não sei a quantidade, mas pode ter certeza que as grandes oportunidades estão nos Estados Unidos. As maiores empresas do mundo. McDonald's, Amazon, Google, Facebook. Eu vou falar as 7 mais negociadas daqui a pouco. Mais um aqui, os ETFs. Você também consegue comprar Stokes, que são ações americanas. ETFs. Então tem lá mais ativos. Mas eu vou citar por enquanto esses dois. Se você ficou até aqui, então pegue agora o seu bônus das ações mais negociadas na Bolsa Americana. Vamos falar as 7 mais negociadas. Amazon, o código dela é AMZN. É uma ação muito negociada. A Amazon teve um histórico de valorização muito boa. Mais uma aqui, Apple. O iPhone, a maçãzinha. Tem gente que é fanático pela Apple. Então a Apple é uma comunidade. E é caro um iPhone, é caro os produtos da Apple. Mas quem adere a Apple, que fica fiel, está sempre com ela. Então é uma ação muito negociada lá na Nasdaq. Olha só. A capitalização de mercado é 1,6 trilhões. Trilhão. Aqui está trilhão. Então veja, show de bola. Mais uma. Tesla, outra empresa. Tudo que eu estou falando eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá os códigos de negociação. Aqui é só uma chamada para os nomes. Microsoft, empresas de equipamentos eletrônicos. Temos o Bill Gates. Facebook, Mark Zuckerberg, dono da Facebook. Também é uma ação muito negociada. Outra aqui. Roku. Empresa Roku oferece serviços de streaming. Legal. A AMD, outra empresa muito negociada. Então essas foram aqui as empresas. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Vale destacar que entre as ações mais negociadas na bolsa, as da empresa chinesa Alibaba, se destacam entre as top 10, que mostra sua força no mercado americano e mundial. Então além das americanas, tem essa chinesa aqui Alibaba. Gostou do vídeo? Espero que sim. Lembra de clicar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Vá lá conhecer a Avenue. Vá conhecer as ações mais negociadas e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau.